Nós vamos estar falando um pouco aqui com vocês, sobre moral forte perante o perigo. E você sabe que essa questão da moral forte perante o perigo, é meio que no sentido de nas horas mais complicadas das nossas vidas, nós sermos impulsionados por tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra. Em outras palavras, no momento desafiador, a nossa atitude, ela é uma reflexão daquilo que nós vivemos que é a palavra de Deus. Então eu não tomo atitude por mim mesmo, porque logo a Bíblia fala que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas atitudes, elas são pautadas dentro da palavra de Deus. As decisões que eu vou tomar, as posições que eu vou tomar, elas são baseadas na palavra de Deus e nada mais do que isso. Então tem um provérbio oriental que diz, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. E você sabe que Deus, ele tem forjado a nossa igreja, a igreja do Brasil, ela tem sido lapidada, ela tem sido forjada pelo Senhor. Esse é o que o Espírito Santo testifica para conseguimos entender o momento em que estamos passando aqui agora. Pois bem, eu queria falar um pouco sobre quatro pilares para mudarmos o Brasil. Como que a gente pode mudar esse cenário? Como nós como servos e servas de Deus, conhecedores da palavra, podemos lidar nesses momentos desafiadores? Qual que deve ser a conduta do crente em meio a essa guerra? É um conflito geral, irmão, de narrativas, de ideias, de pensamento, de filosofias, de ideais, de ideologias. Como que o crente pode lidar com esse cenário? E como que nós podemos mudar o Brasil? A primeira coisa que eu queria deixar clara aqui, é que nós, o povo de Deus, conhecedores da palavra da verdade, da palavra revelada. Nós estamos com o poder de mudar o Brasil em nossas mãos. Você crê nisso, irmão? Que agora Deus está chamando a igreja para um momento particular. E falando assim, olha, tudo que vocês oraram, tudo que vocês buscaram dentro do templo. Agora é hora de iluminar lá fora. Agora é hora de mostrar lá fora. Os crentes nunca tiveram tão na mídia como estão agora, irmão. Todo jornal está falando dos crentes. Todo jornal está falando do crente. Porque os crentes vão apoiar um, daqui a pouco não. Porque tem um crente que vai apoiar outro. Não, mas é que os evangélicos vão fazer não sei o quê. Mas é porque os evangélicos vão fazer não sei o quê. Mas é porque apoia um, apoia outro. Está de um jeito, está de outro jeito. Porque a igreja é reunida, não sei o quê, não sei o quê. Você vê várias notícias acontecendo. Nós estamos no centro das atenções. E o que nós vamos fazer com isso, irmão? Escuta bem o que eu vou te dizer, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que ou nós abraçamos o legado do patriarcado. Ou nós vamos sentar em cima de toda herança que foi conquistada até agora. Está muito gostoso esse Brasil, não está, irmão? Nós temos liberdade, não tem? Você pode pregar. Se eu sair ali fora, ninguém vai me barrar, não. Eu vou pregar a palavra. Está tudo muito confortável. Está tudo muito tranquilo. Mas essa tranquilidade tem um propósito. Essa liberdade tem um propósito. Então eu não posso me sentar em cima da herança que os patriarcas conquistaram. E achar que já está no limite. Que está tudo bom, que está tudo lindo e maravilhoso. Que não, o Brasil é de Jesus, glória a Deus e aleluia. Não é essa a perspectiva do crente. Não deve ser essa. Não é momento de se sentar. Não é momento de relaxar. Não é momento de ficar acomodado com aquilo que já foi conquistado. Nós temos que ter uma passagem de bastão, irmão. A liderança nossa que passou, os pastores que com muita luta, com muito sangue derramado, conseguiram fazer a igreja chegar onde chegou hoje. Nós temos que pegar esse bastão e dar continuidade a essa obra de Cristo Jesus sobre o mundo. Não é hora de parar. Não é hora de falar, está tudo bom. Não é hora de falar, o problema não é meu. É hora de nós abraçarmos os desafios que estão perante nossos olhos. Encararmos de frente com aquilo que nós temos que é a presença de Deus. Jesus, o Espírito Santo de Deus que revela. Repita comigo. Crente, crente também pensa. Porque tem uma galera achando que crente não pensa. Achando que o crente não pode dar a opinião dele não. O crente tem que ficar dentro da igreja só quietinho ali. Não pode sair para fora não. Isso é mentira do diabo, irmão. E vai cair por terra, porque nós vamos iluminar, nós vamos incendiar essa nação, irmão. Você está vindo aqui com a sua botija de azeite. Você vai sair carregado daqui hoje. Para transbordar lá fora do amor, da graça, da presença de Deus. Para aqueles que ainda não a conhecem. Louvado seja Deus. Deus, temos uma responsabilidade social. E temos a missão de, através do Evangelho, trazer ordem em meio ao caos. Deus vai pôr tudo no lugar. Não está parecendo uma bagunça, irmão? As coisas não estão meio estranhas, estão meio obscuras. A gente não consegue entender. Pois bem, nesse cenário, Deus está operando, irmão. Deus está despertando o crente na madrugada para orar. Crente que não orava na madrugada. Deus está acordando o camarada. Vou orar. Está acontecendo comigo, irmão. Não sei com você, mas está acontecendo os mistérios comigo de oração, irmão. De intercessão, de profetizar, sabe? De estender a mão e começar a declarar, começar a abençoar. E é isso, o Espírito Santo de Deus está mobilizando os crentes para um momento de busca intensa da presença de Deus. Porque é grande, é o que vem por aí, em nome de Jesus. Quatro pilares para mudarmos o Brasil. Primeiro, moral. O que é moral? Conjunto das normas para o agir específico ou concreto. Então, a moral é a sua identidade, irmão. Você foi transformado por Cristo Jesus. E essa transformação, ela habilitou você com o discernimento. Você consegue discernir o certo do errado. Você consegue discernir o verdadeiro do falso. Você começa a ter um olhar espiritual. Você começa a ter uma sensibilidade. Para discernir as coisas que estão acontecendo. Abra comigo no livro de Romanos. Capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz esse texto poderoso, meus irmãos. Romanos, capítulo 12. Versículo de número 2. É hora de experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus para nós, irmãos. Deixe ser transformados. Largue os pensamentos racionais desse mundo. As filosofias desse mundo. Os ideais desse mundo. As coisas são terrenas. E elas se perdem com o tempo. Mas a revelação do céu. Ela permanece. Ela traz constância. Ela traz equilíbrio. Ela traz direção. E ela é transcendental. Ela é eterna, irmão. Por isso que o mundo não entende. Quando o bandido se converte ao Senhor Jesus. As pessoas olham e falam. Ah, lá vem um crentezinho convertido. Não. Deus resgatou ele. Ele é transformado. Aí ele vai para a igreja agora de terno e gravata. A Bíblia debaixo do braço. Adorando e exaltando o nome do Senhor. É só Jesus que faz isso. Só Deus pode fazer isso. E aí? Essa moral. É a identidade. Você tem a identidade do reino de Deus na sua vida. O que você vai fazer com isso agora? Você vai... Repita comigo. Eu vou lutar. Pela verdade. Eu vou anunciar. A verdade. É a verdade. Quem é a verdade, irmão? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, agora eu estou na verdade. Eu estou no caminho certo. Tudo ficou claro. Tudo faz sentido na minha vida. Segundo, forte. Lembrando que estamos falando sobre quatro pilares para mudarmos o Brasil. Segundo, forte. E o que significa forte? De constituição robusta. Em outras palavras? Consolidado. Ser forte é estar consolidado. Quando a sua identidade é revelada. Quando você tem a verdade da palavra de Deus. No teu coração. Você é alinhado com essa verdade. Então agora você está forte na presença dele. Agora você tem manifestação de poder. Agora você tem experiência com Deus. Agora o Espírito Santo está te enchendo. Está te empoderando. Olha só o apóstolo Paulo. O camarada estava solto. Estava preso. Mas estava ele anunciando o evangelho. Estava ele escrevendo carta. Estava ele visitando. Estava ele orientando. Estava ele ministrando. Exortando as pessoas. E é isso, irmão. Esse é o evangelho que eu vivo. Então a força que eu recebo. Não é uma força promovida. Por palavras motivacionais de alguém não. A força que eu tenho. Ela vem do reino. A força que eu tenho. É a força da palavra revelada no meu coração. Aleluia. Por isso que eu caminho sobre essa força. Que não é segundo a minha força física. Mas é a força que vem do céu. Por isso que as pessoas olham para você. Em meio a luta. E falam como ele consegue resistir. Aí você fala. Mas a questão não se trata sobre mim. Porque eu mesmo teria parado. Mas é o Deus todo poderoso que eu sirvo. E que me equipa todos os dias. Para que eu continue a servir e a exaltá-lo. Aleluia. Então nós estamos numa esfera transcendental, irmão. A fé é como um músculo. Quanto mais eu exercito. Mais ele vai crescendo. Quanto mais eu põe em prática. Mais ele vai crescendo. Nós estamos falando sobre transformar esse Brasil. Vai pegando a revelação de Deus, irmão. Vai pegando a revelação do céu. Olha só o que diz no livro de João. Capítulo 14. Versículo 26 e 27. A minha versão. A nova versão transformadora. Ô glória. Mas quando o Pai enviar o encorajador. O Espírito Santo. Como meu representante. Ele lhes ensinará todas as coisas. E os fará lembrar. Tudo que eu lhes disse. Repita comigo. Vos fará lembrar. Eu lhes deixo um presente. A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou. É um presente. Que o mundo não pode dar. Portanto. Não se aflingam. Nem tenham. O que irmão? Medo. Se não é para você ter medo. É para você ter o que irmão? Coragem irmão. É hora de se alegrar. É hora de profetizar. Olha eu coloco algumas coisas na internet. Sempre tem um abençoado de Deus. Da corrente do bem. Dos bonzinhos. E vem lançar umas palavras tão meiga. Tão maravilhosa. E eu coloco lá. Paz. E a bandeirinha do Brasil. Paz. 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 Porque é isso que nós precisamos. Falar a verdade. Às vezes é um choque de realidade. Porque ela vai contra as ideologias das pessoas. Quando você revela as coisas que são verdadeiras. Quando você fala. Você está errado nisso, nisso, nisso. Quem é que gosta irmão? Quem é que gosta de ser pressionado na parede. E ter que lidar com algumas verdades? Quando às vezes chega. Às vezes o pai está bravo com o filho. Ele fala. Mas você saiu. Você não votou no horário. Você não está fazendo as obrigações de casa. Você vai para o quarto bravo. E fecha a porta bravo. O Brasil está assim irmão. Porque algumas verdades estão sendo ditas. E está colocando em xeque. Algumas ideologias. Algumas crenças. Alguns valores. Que o brasileiro tanto guardava. E agora está sendo chacoalhado. Com uma verdade que está perante os olhos dele. Tem um problema que o Brasil está começando a superar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Que é o paternalismo estatal. É o paternalismo do Estado. O Estado é meu paizão. Não. O governo faz por mim. Oh, esse governo maravilhoso. Oh, esse governo lindo. E o brasileiro está começando a entender uma coisa poderosa. Que é. Eu tenho que depender de Deus. E não do Estado. O Estado não é meu pai. Mas Deus é o meu papaizinho. Que coloca picanha na minha mesa de domingo. Deus é o que supre as minhas necessidades. Em tempo e fora de tempo. Então começa a ser desconstruído algumas ideologias. Começa a ser quebrado alguns princípios racionais. Carnal de aprisionamento de mente. E aí eu vou te falar uma coisa. Ética cristã é um grupo de princípios morais. Fundamentado na palavra de Deus. Esse princípio instrui o homem sobre o que ele deve viver. Sua vida neste mundo. De uma forma que agrade ao Senhor. É para agradar o meu vizinho? É para agradar os meus amigos da escola? É para eu conseguir seguidores no TikTok? Não. É agradar somente a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a querer agradar a Deus. Quando você começa a ir de encontro. A vontade do Senhor. Quando você começa a praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Quando você começa a externar tudo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Você vai ganhar inimigos, irmãos. Nem todo mundo vai gostar. Quantas vezes você já ouviu alguém falar para você? Lá vem um crentinho aí. Lá vem um santinho aí. Lá vem o dono da verdade. Como se nunca errou na vida. Eu já ouvi isso, irmão. Não sei. Acho que não foi só eu. E essa é a realidade. Porque a verdade ela confronta. As pessoas olham para nós. E elas se sentem frustradas. Porque elas veem em nós aquilo que elas não conseguem fazer na vida delas. Quantos amigos. Passou anos e anos. Quantos amigos que eu tive. E que às vezes vem e fala. Poxa, você está tão bem. Está com a sua família. Está com a sua casa. Olha a minha vida. Estou morando com o meu pai. Com a minha mãe ainda. Estou meio zoado ainda. Porque é isso, irmão. O evangelho transforma as nossas vidas. O evangelho é luz. O evangelho é sal. E sal, às vezes, incomoda. Não é, irmão? O sal dele. A pessoa coloca o sal na boca. Ela sai guspindo. Já viu isso? Porque é difícil. Vai ter que lidar com algumas verdades. Vai ter que ser confrontado com algumas questões. Mas isso é importante. Porque isso cura. Isso liberta. Lidar com as verdades. Faz ser gerado um estado de cura. E o Brasil está no estado de cura, irmão. Você imagina o nosso país como se estivesse no leito de UTI. Está lá nos respiradores ali. Sendo monitorado 24 horas por dia. E aí, de repente. Esse paciente começa a abrir o olho. Ele começa a ver o estado que ele está. Porque uma coisa é você estar dormindo, irmão. Você está sedado lá. Outra coisa é você estar com o olho aberto. E você vê você todo preenchido de equipamentos. Você não poder imobilizar o seu corpo. Você não poder expressar a sua fala. Mas você está vendo. A sua consciência está captando tudo o que você está vendo naquele ambiente. É isso que o Brasil está enfrentando. A realidade do que ele é. E nós, como servos e servos e servos de Deus, temos que pegar essa grande oportunidade que surgiu. Para espanjar do evangelho. Para anunciar o evangelho. Para pregar mesmo. Para orar mesmo. Para falar a verdade mesmo. Ética cristã. Cada escolha ou decisão do homem é influenciada por aquilo que ele crê ser certo ou errado. Nós somos influenciados pelo TikTok? Nós somos influenciados pelo Jornal Nacional? Nós assiste lá e já corre. Compra comida que o Brasil está quebrado. Nós somos influenciados por quem, irmão? Quem que deve ser a nossa influência? Quem deve ser a nossa referência? É Jesus, irmão. Dá uma glória aí. É Jesus. Aquele que morreu. E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E ele vive. E ele reina. E tem um reino preparado para nós. Ele voltará para nos buscar. Eita, Deus. E diz mais, hein. Eu não some para que me intar. Nem filho do homem para que me arrependa. O que ele falou pode escrever que vai acontecer, irmão. Aleluia. É isso. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 24. Diz assim. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos. E não apenas pela fé. Somos declarados justos. Deus falou. Eu paguei o preço por esse fulano. Então a oração dele é respondida. Ei, ciclano. Você não para de falar mal dele. Porque eu redimi ele. Eu sarei a terra dele. É isso, irmão. É isso. A sua oração, ela é ouvida. Por isso que a Bíblia fala. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí você fala. Mas eu não sou justo. Você é. Você é justificado por Cristo. Então a tua oração, ela passa. Por isso que esse Brasil está recebendo um sopro do céu. Por isso que as igrejas estão se mobilizando em oração. Em intercessão. Grupos estão se reunindo em praça. Louvores ao ar livre estão acontecendo. Deus está chacoalhando esse país, irmão. E não é para esse país se tornar um estado evangélico. Não é essa a questão. Não é essa a obra. Mas é porque Deus tem uma promessa de que o Brasil vai ser um celeiro para as nações. Nós vamos iluminar nações. Nós vamos iluminar a América Latina. Nós vamos iluminar a África. Nós vamos iluminar a Ásia. Deus vai enviar brasileiros que vão impactar o mundo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Deus temendo. Alamandara vassaika. Shorimini kai. Glória. Aleluia. Terceiro pilar. Perante. Diante de. Na presença de. Em conclusão. É um panorama da situação. O diante é o panorama da situação. É nós enxergarmos o que está acontecendo na igreja. Juventude. Nós temos que enxergar o que está acontecendo nesse país. Você tem que enxergar o cenário fora das quatro paredes da sua igreja. Nós temos que ter uma visão panorâmica do que está acontecendo nas escolas. Do que está acontecendo nas universidades. Do que está acontecendo com os veículos de comunicação. Do que está acontecendo com os veículos de entretenimento desse país. O que está acontecendo à nossa volta. Qual é o cenário. Nós temos que ter o discernimento do que está acontecendo em nossa volta. Nós não podemos ficar fechado. Não. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe mesmo de todas as coisas. Ele sabe que você pode ser uma bomba atômica na terra. Ele sabe que você pode evangelizar as nações. Ele sabe que você pode orar por um enfermo e ele ser curado. Ele sabe sim que eu e você podemos ser um veículo de transformação social para esse país. Aleluia. Como devemos lidar com esse cenário que o Brasil está enfrentando? Vamos ver como que a gente tem que lidar com esse cenário? Vamos na Bíblia, irmão. Livro de Provérbios, capítulo 14. Versículo 15 e 16. Glória a Deus. O ingênuo acredita em tudo que houve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. É isso. Como lidar com esse cenário? Tendo cautela. Tendo discernimento. Sendo certeiro nas palavras. Sendo objetivo, sendo claro. Porque a verdade é uma só, irmão. A verdade não é relativa. O mundo relativiza a verdade, né? A sua verdade não é a minha verdade exatamente. Cada um tem a sua. Não, não existe isso. Existe a verdade absoluta. Existem os fatos concretos. É sobre Ele que nós temos que estar, irmão. Não podemos estar, aleluia, debaixo de mentira. Debaixo de engano. Debaixo de coisas erradas. Não podemos estar debaixo disso. Nós temos que estar debaixo da verdade. Debaixo das coisas que estão as claras. Que estão dando para ver com os olhos. Esse é o cenário. Esse é o embate. Então. Dentro desse panorama da situação. Como devemos lidar com o cenário que o Brasil se encontra? Primeiro, jejum e oração. Você tem jejuado? Você tem orado? Quando você se priva de alimentos. Você enfraquece sua carne. E aumenta consequentemente o teu espírito, irmão. Quanto mais você renuncia a sua carne. Ah, hoje eu queria tomar um café da manhã. Hoje eu acordei cansado. Não, não vou. O Espírito Santo fala. Não vai. Vai orar. Fecha a porta do teu quarto. Põe um louvor. Vai adorar. Vai buscar a minha presença. Irmão, você se torna uma bomba atômica, irmão. Você chega na escola. As pessoas vão falar. Nossa, você está diferente. Você chega na universidade. A professora vai falar assim. Você é crente, né? Porque tem coisa que você não precisa expressar com a sua fala, irmão. Mas você resplandece a luz. Você resplandece como embaixador do céu. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Disciplina o meu corpo como um atleta. Treinando para fazer o que deve. De modo que depois de ter pregado a outro. Eu mesmo não seja desqualificado. Então eu vou treinando. Eu vou me abastecendo. Eu vou me equipando. E não me importa o que as pessoas vão dizer. Não importa se as pessoas vão falar. Você está fanático demais na igreja. Você já procurou falar para as pessoas. Você está fanático demais com o mundo. Você está muito no mundo. Você está bitoladora no mundo. Lá é só mundo, mundo, mundo. É isso, irmão. Porque já não vivemos nós. Cristo vive em nós. Disciplina seu corpo. E alimenta seu espírito. Mateus, capítulo 17, versículo 19 ao 21. Diz assim. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular. Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se eu tiver desfé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda. Poderiam dizer a este monte. Mova-se daqui para lá. E ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas, essa espécie não sai, senão com oração e jejum. A situação que o Brasil está enfrentando. Ela vai sair com o que, irmão? Jejum e oração. Demônio vai cair por terra. Demônio vai cair por terra. Se você já acha que sabe de todas as situações terríveis que estão acontecendo nesse país. Você não viu nada. Mais coisa vai ser revelada ainda. Escreva o que eu estou falando. Até dia 30. Mais coisa será revelada. Porque quanto mais jejum e mais oração. Mais o capeta cai nas coisas que ele mesmo arma. As pedras de tropeço que o diabo colocou para eu e você cair. Ele mesmo vai cair nela, irmão. E isso vai ser revelado. Porque nada fica em oculto. Amém? Quando você alimenta seu espírito. Você rompe e anda no sobrenatural. De Deus. Quarto. Quarto e último. Perigo. O que é perigo? Correr ganha de risco. Livro de João. Capítulo 8. Versículo 32. Então conhecerão a verdade e a verdade os... Eita Deus. Vamos fazer um coro santo aqui. Então conhecerão a verdade e a verdade os... Bertará. É palavra de Deus, irmão. Por que você acha que quando Jesus pregou. As pessoas ficaram inquietas. As pessoas ficaram nervosas. As pessoas procuraram condená-lo. Por que você acha? Por que você acha que os fariseus ficaram reunidos lá. Tudo bicudo lá. Esse cara está falando demais. Por que você acha que os saduceus, os receiros. A camarada toda lá da época. A panelinha toda. Aqueles que lideravam. Aqueles que manipulavam. Aqueles que controlavam a religião. Aqueles que controlavam o povo. Aqueles que controlavam o rei. Aqueles que conseguiam articular com o Roma. Esse povo agora começou a ser rompido. A bolha de acesso que eles tinham. Através da pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus começou a falar algumas verdades para eles. Porque a verdade nos tira da zona do conforto. Na psicologia quando você tem que lidar com algo novo. A sua mente ela desequilibra para equilibrar. Você fica meio... Porque chegou uma informação nova. E muitos brasileiros estão nessa vibe. Muitos estão meio... É muito formação. E eu e você vai poder ser luz para essa multidão gente. Dentro da sua casa. Com a sua família primeiramente. Com a sua igreja. Com a sua comunidade. Com os seus ambientes que você se socializa. Seja na universidade. Seja na sua escola. Você será um canal de bênção. Para trazer ordem e meio ao caos. Aleluia! Como um paciente que é diagnosticado pelo médico. Sobre sua real situação. Assim devemos estar. Bem esclarecidos. Sobre o que de fato está acontecendo. O que está acontecendo nesse país? Será que nós estamos simplesmente... O pessoal está simplesmente brigando por causa de uma questão de partido. Não, eu gosto de fulano. Eu gosto de ciclano. Eu gosto de beltrano. Será que é só isso? Não. A gente não... A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, irmão. Ei! Vem comigo nessa batalha. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O diabo está agindo no meio disso tudo. E eu e você que somos canal de bênção. Que somos abençoados por Deus. Não podemos ficar omissos sobre essa realidade. Nós temos que nos posicionar e falar. Isso é mentira! Isso é um engano! Ah, mas por que você está falando isso? Porque eu estou pautado na palavra. Eu estou pautado na verdade. E aonde tem conversa afiada, eu não me enfio. Eu não vou. Eu estou sobre a verdade da palavra de Deus. Duas ferramentas para se livrar do perigo. Primeira, o despertamento. Chegou a hora, irmão. Chegou a hora, igreja. Você vai ser despertado hoje aqui. Deus vai ministrar a tua vida para você sair daqui tocha viva. Canela de fogo. Abre provérbios. Provérbios capítulo 22. Versículo 28. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Nós temos o norte. Esse despertamento, irmão. Ele não vem para eu sair falando baboseira. Eu tenho um norte. Eu tenho uma direção. Aleluia. Coisas foram colocadas. Eu tenho uma estrutura ao meu favor. Essa estrutura está pautada na palavra de Deus. Esses parâmetros estão estabelecidos sobre a palavra de Deus. Se você olhar para trás. Você vai ver como Deus te encontrou. Em outras palavras. Memórias de testemunhos de como Ele te marcou. Lembra-se disso. O despertar está alincado a isso. Será que agora nós vamos trocar os princípios bíblicos por migalha? Será que nós vamos trocar os princípios da palavra de Deus por meia dúzia de palavras bonitas? Será? Será que eu vou trocar tudo aquilo que transformou a minha vida? Será que eu vou colocar tudo isso em xeque? Agora? Ou é agora que eu tenho que manifestar a verdade? Ou é agora que eu tenho que me posicionar dentro da verdade? Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir suas promessas como pensam alguns. Pelo contrário. Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído. Mas que todos se arrependam. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas. E passam o tempo em discussões inúteis. Sai dessa, irmão. Sai dessa. Sai daquilo que não vai acrescentar em nada. Discussão não leva a nada. Agora, sentar para uma boa conversa. Para um bom diálogo. Respira fundo. E você ouve. E você é ouvido. Isso sim. Agora, discussão em que um quer gritar mais com o outro. Um quer falar mais com o outro. Não entra nessa, não. Mantenham. Segundo ponto. Mantenham a chama acesa. Se você se despertou. Mantenha a chama acesa. Como que eu mantenho a chama acesa? Estando sobre os princípios da palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Diz assim. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele está nos renovando. E nós vamos acendendo como tocha sobre a terra. Para fazer a diferença. Livro de Efésios, capítulo 4. Versículo 23 e 24. Diz assim. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos. E a ti. O que? A ti o quê? O que é que está aqui, irmão? Deixem que o Espírito renove seus pensamentos. E a ti. Ué, mas tem crente falando que Deus sabe de tudo. Que é bom ficar quietinho orando. Que está tudo bem assim. Mas. Está certo, irmão? É isso mesmo? Está certo esse texto ou está errado? Está certo esse texto, irmão? Vigia. O texto está certo. A atitude. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos. E atitudes. Porque nós temos em nós um vento veemente, impetuoso. Ele não para. Ele está em movimento. Então eu tenho que verbalizar. Eu tenho que me comunicar. Eu tenho que anunciar. Eu tenho que falar. Aleluia. E revistam-se. De sua nova. O quê, irmão? Oh, Deus. Sua nova natureza. Criada para ser verdadeiramente. O quê? Justa. E o quê? Santa. Como quem? Como Deus. É a nossa referência. É o papai. É o papai. Oh, aleluia. Então através disso. Por último aqui. Eu tenho que ter o quê? Um posicionamento. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 9. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus. E no tempo certo, Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades. Pois Ele cuidará de vocês. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo. Diabo. Que anda como um leão. Rugindo a sua volta. À procura de alguém para devorar. Permaneçam firme. Permaneçam o quê, irmão? Firme contra Ele. E sejam fortes o quê? Na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmão, parece que alguém enviou essa carta aqui para nós, bispo Bruno. Parece que alguém mandou essa carta atualizada para nós aqui do Brasil. Falando, ei Brasil. Vocês estão aí orando. Vocês estão aí se perturbando. Mas vai orando. Vai buscando que vai dar certo. E não se esqueça que nós estamos aqui também sendo perseguidos. Mas Deus está no controle de todas as coisas além. Eita. Juízes capítulo... Estou terminando. Juízes capítulo 7, versículo 4 ao 6. O Senhor, porém, disse a Gideão. Seu exército ainda está grande demais. Desça com ele até a fonte. E eu os provarei para determinar quem irá com vocês e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse, separe os homens em dois grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. Do outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põe a boca na água para beber. Apenas trezentos homens beberam água nas mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Atenção. Atenção. Não é tempo de recuar. Não é tempo de se calar. Não é tempo de se omitir. Amados, nós estamos com a verdade perante os nossos olhos. O Espírito Santo já tem testificado. As coisas estão mais claras que isso não tem, irmão. Agora é a hora de eu e você manifestar o nome de Jesus Cristo nessa terra. Esse Brasil vai ser incendiado. Esse Brasil vai ser impactado com a verdade da Palavra de Deus. E nós não vivemos uma ideologia. Porque a ideologia vem de ideia. E nós não vivemos uma ideia, irmão. Nós vivemos uma ideia? Ah, alguém teve uma ideia de criar uma igreja, de colocar crente, de colocar uma pessoa que se chama Jesus e morreu na cruz. É uma ideia isso? Isso é uma verdade, irmão. Nós vivemos uma verdade absoluta. Eu falava esse tempo atrás com uma pessoa. E essa pessoa, ela falava para mim, não. Mas, que negócio é esse de verdade? Sua verdade pode não ser minha verdade. Eu falei, a verdade é única. A verdade é única. Ele falou, se você não quer ter estabilidade, ok. Eu tenho estabilidade. Eu estou firmado sobre a rocha. Ela não vacila. Ela não oscila. Ela é constante. As leis mudam. As regras mudam. A cultura muda. Mas o reino permanece inabalável. Isso nos traz direção. Isso nos traz um norte. Isso nos traz um equilíbrio. Para entendermos onde estamos e para onde vamos. Aleluia. Então, qual é a nossa missão? Desmistificar toda a ideologia. Como que eu faço isso? Você pode começar lendo. Eu trouxe uma dica de livro. Psicologia aplicada à educação cristã. Um baita de um livro. Um dos trechos desse livro vai dizer assim. Temos uma responsabilidade. Não. Cadê? Cadê? A cada dia nossas crianças e jovens sofrem a influência de um mundo que despreza os valores morais e espirituais. E adota um padrão que fere os princípios estabelecidos pelo Criador. É isso. Um bom livro. Esse aqui não é uma dica de livro. Mas é uma atenção. É um alerta. Alguém pode já ter lido. Chama. A origem da família. Da propriedade privada. E do Estado. Esse é um livro de cunho marxista. Que basicamente ele vai dizer que a família. Ela é uma constituição opressora. Também esse conteúdo vai dizer que a família ela é uma das primeiras bases da questão do capitalismo. Em que a mulher é oprimida e aí começa toda uma diretriz. Eu não quero entrar nisso. Mas eu queria deixar uma coisa clara pra vocês. A situação que nós estamos enfrentando não é uma brincadeira. Ela é muito séria. E se nós não estivermos sobre a verdade da palavra de Deus. Se nós não estivermos bem instruídos. Bem esclarecidos. Nós vamos cair. Eu vi muitos jovens se perderem. Pra ideologia do socialismo. Do marxismo. Muitos jovens se afastou da igreja. Virou ateu. Virou à toa né. Como falo. E isso é muito triste irmão. Porque nós estamos falando. De uma ideia que veio de Karl Marx. E que foi falindo ao longo do tempo. E que hoje a gente só tem desgraça se a gente ler essa história. Só desgraça. Só perseguição de cristão no mundo. Você não tem um país. Com a ideologia marxista. Que não tem perseguição. Perseguindo a igreja. Calando as pessoas. Ferindo a fé das pessoas. Seja católico, evangélico. Entre outras. Que não é só cristão evangélico. Então é muito sério. Isso que nós estamos vivendo. É muito maligno essa realidade. E agora mais do que nunca. Você e você temos uma incumbência. Como embaixadores do reino de Deus. E nossa incumbência. Não é colocar mais fogo. Nessa chama toda. Não é isso. Não vem com álcool nisso. Mas a nossa ideia é vir com paz e alegria. Anunciando a verdade. Tranquilo irmão. Tranquilo. A verdade é essa. Ah, mas por que? Eu sou assim por causa disso, disso, disso. Eu estou pautado na palavra de Deus. Na palavra da verdade. Então a igreja do Senhor Jesus. E assim eu já encerro. Eu quero dizer uma coisa. E se levante por favor. Se levante. Por gentileza. Louvado seja Deus. Você tem na sua mão hoje. A chance de fazer parte. De uma história poderosa. Para esse Brasil maravilhoso. Você está fazendo parte da história do Brasil. Isso ficará registrado nos livros. Ficará registrado nos livros. Você está fazendo parte dessa história. Como um período. Que inicia-se. Com um grande avivamento pelo Brasil. Deus está mexendo nas estruturas sociais desse país. E Deus vai começar a trazer alguns padrões do céu para a terra. As pessoas começaram a tratar as coisas com verdade. Com honestidade. Com caráter. As pessoas começaram a valorizar aquilo que é honesto. Aquilo que é sincero. Aquilo que é puro. Aquilo que é santo. E isso causará um grande avivamento para a nossa nação. Meu irmão. Então. Não sei se você já ouviu falar de avivamentos em outras nações. Se você abrir lá no YouTube. ITB Jaraguá. Memórias Podcast. O Memórias Podcast está falando sobre grandes avivamentos. Vai acontecer um grande avivamento nesse país. Você faz parte dessa história. Vai incendiar a sua escola. Vai incendiar a sua universidade. Vai incendiar a sua igreja. Vai incendiar a sua casa. Vai incendiar o seu ambiente de trabalho. Vai falar do amor de Deus. Vai trazer palavra de esperança. E impactar todos que estão à sua volta. Aleluia. Feche os seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Oh, Senhor. Nós invocamos Tua presença. Pedindo perdão pelos nossos pecados. Pelas nossas falhas, Senhor. A Tua palavra fala, clama a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei com essas grandes e firmes que ainda não sabes. E nós queremos a revelação do novo. Nós queremos viver um tempo novo. Nós não nos conformamos com esse mundo. Nós não vamos nos sentar na herança dos nossos patriarcas. Não, não. Nós vamos dar continuidade a essa obra. Nós vamos dar continuidade a essa obra. Nós vamos pegar fim com essa obra. Haverá jovens pastores, Senhor. Haverá jovens que vão para o campo missionário. Haverá jovens que vão ser referência no campo teológico. Haverá jovens que vão escrever grandes livros. Haverá grandes jovens cristãos. Haverá jovens que vão ser cirurgiões referência global. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um tempo de despertamento. Um tempo de avivamento. Um tempo de crescimento. Nós profetizamos sobre o Brasil. Em nome de Jesus Cristo. Ora, 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 clama a mim e responde-te-ei. Clama a mim e responde-te-ei. Clama a mim e responde-te-ei. Verbaliza. Verbaliza. Fala. Anuncia. Anuncia. Seja forte. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso Não te mandei eu Não te mandei eu, jovem Não te mandei eu, jovem Abra tua boca, jovem Desperta, jovem Anuncia a palavra da verdade, jovem Traz revelação, jovem Traz cura, traz libertação, jovem Aleluia, aleluia de poder Espírito Santo de glória Espírito Santo de glória deixa o céu descer, deixa o céu descer Senhor, aleluia aleluia, aplauda o Senhor bem forte aí, dá um glória aí aleluia sou igreja de Deus